E-R-E-R-E-E Caboclo, sete flechas no Congaú E-R-E-R-E-E-E Caboclo, sete flechas no Congaú E Sarabá, seus sete flechas Ele é o rei da mata Com sua vó doque atira para andar Sua flecha mata Sarabá, seus sete flechas Ele é o rei da mata Com sua vó doque atira para andar Sua flecha mata E-R-E-R-E-E-R-E-E-R-E-E-R-E-E-E-E-E-R-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Caboclo, sete flechas no Congaú E-R-E-R-E-E-E-E-E-E-E Caboclo, sete flechas no Congaú Sarabá, seus sete flechas Ele é o rei da mata Com a sua bofó que atira Paraná, sua flecha mata Sarraba seus sete flechas Ele é o rei da mata Com a sua bofó que atira Paraná, sua flecha mata O ererê